Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no PES 2013, atualizado para 2019, mais conhecido como Bomba PES. E vamos lá na continuidade da nossa série do Rumo ao Estrelato. E antes de começar galera, eu queria mandar um salve aí para o Valdemir Gamer, Lucas Ismael e Vinícius Correia, beleza? Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Bom, como vocês pediram no último vídeo né, pediram para eu estar botando a câmera normal né, e também pediram para eu botar a partida de 10 minutos, Mas como a gente está apenas em fase de pré-temporada, vamos colocar 5 minutos, só para passar mais rápido e quando começar o Brasileirão, a gente começa a colocar a 10 minutos, beleza? Vamos lá mano, hoje a gente vai começar o jogo contra o Apoel, né? Dentro de casa de novo, como eu já disse, eu acho que não tem como mudar isso. Esse negócio de jogar em casa ou fora de casa, em Amistadus, sempre vai ser assim, né? Deixa eu mudar aqui primeiro, beleza? Lateral do campo. Bom, vamos lá então, partiu, primeira vez aqui jogando rumostulado com essa câmera, vamos ver como que vai ser, vamos ver se vai melhorar as coisas. A visão é óbvia mano, é óbvio que melhora bastante, isso é óbvio né, não tem nem como duvidar. Bom, vamos lá como se a minha jogabilidade vai melhorar, se eu vou conseguir fazer algo a mais né, é isso que a gente quer saber. Vamos lá, cruzamento. Ih, bola veio pra mim velho, visão de ótica ali, acho que tava indo pra... Olha só, tá impedido. Vamos lá então, em perto de que eu vou fazer a minha do bisco também né, no vídeo anterior mano. Eu falei, ah, a gente tem um time que não é brasileiro, que eu não sabia que era o CSA velho. Sério, eu conheço time de nome, mas eu não... Opa, o cara chegando, boa goleiro. Eu não sabia que esse time era brasileiro, tipo, era o CSA, tá ligado? Eu só tinha visto escudo, e tava escrito outra coisa. Boa jogado mano, precisava ter tocado. Se soubesse que ele ia passar ali. Parece que o cara se lesionou em nosso centroavante, o mascote. Eu bater falta, o que é isso? De longe né. Aqui de perto. Caraca mano, o que que foi isso? Eu tenho que acostumar com a barrinha de... A barrinha de enchimento ali né, de força do... Do chute, de passe, essas coisas. Tem pedido já. Porque no play 2 um toquinho só ele não joga longe né. Eu dei um toquinho aqui, ele fez nada. Os caras chegando, o cabeceio pro chão. A bola que ficou, passou do goleiro. Mas é tiro de meta hein. Olha só o passe do Samuel, mas não é pedido, eu não acredito mano. Esse é um belo passe. O cara também não saiu dali ó. Aí deu mole né velho. Opa, pegaram o Samuel ali. O juiz deu vantagem. Caramba, eu percebi que nesse PES aqui os caras são bem violentos. Olha só mano. Os caras são bem violentos né. Tô louco, eu não perdeu 2017 que era assim né. Eu ficava vendo o rumo solto do Life Gameplay. Ele apanhava demais. Não era pouca coisa não. Pô, já era o Samuel. Puxou pra esquerda, bateu dali mesmo. Nossa velho. Primeiro chute do Samuel. A carreira dele. Primeira vez que tem oportunidade, a bola saiu velho. Será que eu vou sair já? Isso aí mesmo. Resistência baixa é isso né velho. Todos os jogos eu tô saindo 57, 58 minutos né. Sempre nessa casa dos 50 ali. Então a gente tem que evoluir bastante. Resistência. A princípio. Mesmo ela terminou a partida, ficou no 0x0 mesmo contra o Apoel. Bom, vamos lá. Infelizmente não deu né. Mais uma partida, empate. Temos 3 empates e uma derrota né. Nessa pré-temporada aí. Agora eu já melhorei meio ponto né. Eu tava sempre tirando 5,5 e agora eu já melhorei pra 6. Bom, vamos lá. A gente consegue evoluir agora a nossa resistência. Porque a gente precisa bastante né. Pra não ficar saindo o cido do jogo. Mano, agora que eu venho a minha resistência tá bem baixa. Tá 66 mano. Tá muito baixa de verdade. Beleza, vamos lá. A gente tá me instalado de novo. Como meio ofensivo e eu fico com 50 de ovo ali velho. Eu sou o segundo atacante e meio ofensivo. Mas o meu ovo era baixo demais né. Nessa posição ali. Por algum motivo. Vamos lá então. O jogo treino contra o Slavia. Só vamos. SK Slavia pra HSK minhas iniciais. Bom, vamos lá então. Partiu. Eita. A música. Beleza, vamos lá então. Partiu. O estádio do Vitória. Eu encontro o Slavia praga. E só vamos. O cara só falou errado né. Coloquei realmente no Barradão. Que é o único estádio que tinha a ver. O CSA. Eu tive que trocar né. Porque o estádio tava bugado. Como vocês viram. Então eu tive que trocar. Até que pediram também né. Pra mudar. Senão ia ficar meio esquisito também. E ele falou o jogo em Barradão. O jogo do Vitória. Só que não vai ter jogo do Vitória né. Opa. Vai jogar no Samuel. Ah mano. Vou botar na frente ali. Então puxou pra baixo. Se eu passo aquele carinha ali hein. Ele bateu pro gol de direita mesmo. Mas o cara chegando. Ui. O chute firme ali mano. O cara chegando. Primeiro chute do jogo né. Tem um segundo tempo já. Eu tô quase saindo já daqui a pouco. Quer ver? E foi o primeiro chute agora mano. Segundo tempo. Vamos lá mano. O time chegando. Boa. Cabelinha. Ah droga. O cara antecipou bem. Também dei mole né. Fizendo continuado. A tocar. Tá vendo o Milan Skoda. Boa. Passa pro gol. O migasou nove. Migasou. Nome complicado pro caramba velho. Como a defesa. O Samuel vai bater pro gol dele mesmo. Nossa que pancada velho. Ele tem chute bom hein. A gente precisa investir mais nisso. Mas pra isso o time. Precisa jogar mais ofensivamente hein. Olha só que chute velho. Esse goleiro não pega hein. Ai ai. Mas tá bom. Sai do jogo aí mas já deixei o meu. Meu chute. Olha só chute mano. Nunca vai pro gol. O time não fez nenhum gol sequer esse ano ainda velho. Né. O time precisa depender de mim pra atacar não. Isso que é ruim. Boa. Goleiro. Os caras chegaram lá 90 minutos e ainda conseguiram marcar velho. Stock. Miroslav Stock. Ex-Fenerbahçe mano. Olha só. Galo fácil mano. Mas aos 90 minutos é osso hein mano. Vai ver que não tá falhando nada né. Tá bom. E abre o placar. Oslávia Praga. 1x0 em cima do CSA no funeralzinho hein. Beleza agora o jogo contra o AEK e Atenas beleza. Vamos lá. Pelo menos já se descobriu como jogar né velho. Pelo menos o chute de fora da área tá indo cara. Tá indo. Bom vamos lá então mano. O time só tem que ofensivar mais. Se pelo menos ofensivar mais eu consigo chutar hein velho. Magulha agora a finalização de fora da área mesmo. Porque o chute tá bom demais. Bom vamos lá então. Partiu o jogo contra o AEK e Atenas. Em casa novamente. Beleza vamos lá então. Partiu o jogo contra a AEK e Atenas. Depois tem jogo contra o Atlético Paranaense. Mas não sei se é brasileirão já não. Começa não. Se é Copa do Brasil sei lá. Mas já tem jogo contra o Atlético Paranaense. Beleza. Bora lá então. Opa. Que isso rapaz. Ah. Podia se tocar lá atrás. Mas tá bom. Os caras chegando. Olha que jogada mano. Mas eu. Olha. Que isso hein. Os caras aqui ali dribla demais velho. Uma jogada insana. E esse 9 também. Ó. Jogada. A sua parte do São Evo. Ah. Cara. Toda hora tem pedido mano. Eu ia tocar mais rápido. Só que mano. Eu não tinha confiança ali não. Se você toca rasteira. Sei lá. Ó. Só chegando o Samuel. Nossa. Só passou pela bola velho. Boa jogada. Bom contra ataque. Gostei hein. O time tem que se envolver mais assim velho. Contra ataque. Quando é contra ataque vem os caras aí ó. Moussaka subindo. Olha o cara aqui né. Ah não é o outro cara aqui né. São dois. Jogada do Samuel foi batendo ali mesmo. Um gol. Quase mano. Que jogada hein. Essa pressão de drible e velocidade também tá ajudando ele pra caramba velho. Tem um pouquinho de equilíbrio também né. Vai ajudando demais. Olha só. Belo chute. Tá com mais um passe impedido velho. O cara ainda voltou ó. Isso cara. O cara não sabe passar mano. Boa jogada. Ah velho. O cara antecipou demais. O cara parou a marcação porque eu sabia que eu ia voltar e bater pro gol. Fazer aquela jogadinha do PS2 né. Beleza. Eu vou sair agora. Tá bom. 66 minutos. Mas eu só saí tarde porque a bola não tinha saído né. Bom vamos lá mano. Pelo menos jogamos bem hein. Estamos mostrando pro treinador para que viemos né. Olha só o cabeceio quase. Ninguém mais hein. Vamos assistir aqui do banco mesmo. Que é o que dá. Torcer pro time fazer. Uma boa partida. Bom final de partida. Olha só. Olha aí mano. Sai nosso primeiro gol aqui. O time. O Niltinho. Acho que foi ele que entrou no meu lugar. Que conseguiu marcar um gol. A bola. Bela tabelinha. Tá merecendo essa partida mesmo. 63% do posto de bola. Vários chutes pro gol. Finalmente. O Niltinho abriu o placar da temporada. Não só do jogo como da temporada do CSA mano. E tá aí. 1 a 0 em cima do AEC Atenas. Eita aí era. Terminou a partida. Primeira vitória do CSA mano. Finalmente saiu né. Finalmente. 1 a 0 em cima do AEC Atenas. Acho que agora é o jogo contra o Atlético Paranaense. Tirei 6 de novo. Beleza. Jogando cada vez melhor o Samuel hein. Ganhei mais de 40 de GP. Agora que eu vi que aparece ali em cima. Quando acaba a partida né. Não sabia disso. Beleza galera. É isso mesmo. É Copa do Brasil mano. E vai ser contra o Atlético Paranaense. Vamos lá. Então hoje temos o Atlético Paranaense na primeira rodada. Na primeira mão. No caso o jogo de ida da Copa do Brasil. Foi chamado para o... Opa. Agora sim galera. Agora o bicho vai começar. Vai começar a pegar fogo mano. Competição. Não mais amistosos. Agora temos que prestar mais atenção nos nossos jogos né. Porque vai começar a ser diferente agora mano. E tá aí. A tabela. Quem passar vai pegar simplesmente o Super. Super Flamengo. Vocês tem noção disso? Bom. Vamos lá né. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aí. Se a gente ganhar o Atlético Paranaense. A gente tá ferrado de qualquer jeito. Então. Não sei se é melhor perder agora ou perder depois. Mas vamos lá. Vamos lá até o fim. Que agora tem. Jogo de campeonato mano. Vamos lá. Começou a Copa do Brasil. Atlético Paranaense. Furacão. Contra o CSA que acabou de subir mano. Só vamos. Isso aí galera. Vamos lá então. Esse escudo aí do Atlético Paranaense. Não vai ser muito não mano. Se fosse pra fazer um furacão. Poderia ter feito melhor. Não é de boa. A bola ainda vai. Daqui a pouco a bola vai rolar. A gente vai já já ouvir a opinião do Casagrande. Vamos lá. Gero aí com a face real né. O cara realmente trabalhou muito bem nesse patch cara. Eu tenho que elogiar bastante. O trabalho do Ronaldo. Nesse patch aqui hein cara. Fala pra vocês. O cara tirou onda. Não foi pouco não. Não foi pouco velho. Ele ficou em câmera lenta assim mesmo viu. Ele foi em câmera lenta. Deu ruim. Deideira né velho. Eu nunca vi ficar sem câmera lenta. Mara que não tenha bugado né. Agora voltou ao normal. Cês viram né. O santo de tradução tá em câmera lenta viu. Esse aqui bug foi aquele não. Mas vamos lá. Partiu galera. Então agora. É jogo valendo mesmo. Né. Jogo de campeonato. Copa do Brasil. Partiu então. O jogo atleta com o Paranaense. Só vamos ver no que vai dar aí mano. Espero que seja um grande jogo. Vamos lá. Olha os caras chegando. Nicão. Passou muito perto mano. Camisa 11. O Atlético Paranaense chegando aí. Olha que bola hein. Não tá muito bugado essa câmera lenta. Olha só o chute mano. Nossa passou muito perto mano. Assustando aí pela primeira vez do Atlético Paranaense. Desenharia escanteio. Vem bola pra área mano. Fizamento. Olha só de cabeça. Nem sei quem foi. Olha só que tá beijando do Atlético Paranaense. Que golaço mano. Que golaço hein. Tabelinha. O Jonathan abriu no placar. Material direito. É isso mesmo. Camisa 2. Belo gol hein mano. Falar pra vocês. Infelizmente foi um belo gol mano. Olha só. Tá uma tabelinha por conta ali. Olha só esse último passo. Nossa velho. Que lindo. Calcanhar. Tá. Tá aí mano. 1x0. Atlético Paranaense. Olha galera. Não saiu do jogo hein. 76 minutos. O técnico decidiu me deixar aí. Mais um pouquinho. Tentar empatar esse jogo aí. Que tá bem perigoso mano. Não adianta muita coisa. Acho que ele vai me tirar agora. Sabia. Eu queria essa câmera aí ó. Bem melhor mano. Não sei porque ela tá meio deitada né. Na hora de jogar. Parece aquela da final de Wembley de 2011. 17 pela Liga. Mas tá bom. Olha os caras chegando. Mais Camacho. Até se parece que joga demais né. Tá aí galera. Terminou a partida. 1x0. O jogo de ida. 8 horas da Atlético Paranaense. Não conseguiu me finalizar nenhuma vez mano. Então. Já finalizamos ali né. Tá mostrando aqui finalizamos. Mas nem lembro do chute. Exatamente. Vocês viram a animaçãozinha ali agora mano. Que da hora. Eu não sabia que tinha aquela dali. Quando você joga. Não joga muito bem né. Aí mostra o pessoal. Meio que te falando ali. Dando algumas dicas né. Pra você não ficar. Nervoso e tal. Né. Estamos conhecendo o time ainda e pá. Maneiro. Maneiro. Quem acha o novo apelido. Homem de papel. Como assim velho. Beleza galera. Vamos lá então. Última partida do vídeo aqui. Contra o Young Boys. Mais um amistoso. Acho que é o último agora né. Pra fechar. E no próximo vídeo. A gente faz o jogo de volta. Contra o Atlético Paranaense. Beleza. Vamos lá então. Estamos com o titular novamente. Espero que seja um bom jogo agora mano. A gente tá conseguindo chegar lá velho. Realmente só falta. Ou mais ofensividade né. Acho que nessa formação. É muito difícil que a gente consiga. Mais ofensividade. Bom mas vamos lá. Agora a setinha vermelha. Tá ótimo. Pra se jogar assim. Espero que seja um grande jogo. O Young Boys né. Que foi do mesmo grupo do Manchester United. Nessa temporada. Na Liga de Campeões. Na vida real. Vamos lá. Young Boys aqui no Brasil hein. Vamos lá então galera. Começou mais um jogo. Amistoso. Vamos lá. Tentar ganhar mais confiança no técnico. Em si mesmo. A gente não tá jogando muito bem. Não parece que tem dado algum chute pro gol. Mas. Vocês viram que até um jogador parou pra conversar com a gente ali. Então. Vamos lá. Olha os caras chegando mano. Nossa na trave. Mateu muito bem. Colocado ali. Opa. Escanteio. Vamos lá. Miralem Suleimani. Cruzamento pra área. Ua. Samuel ali. Bloqueando. Chute de rebote ali. Olha só. Quase que ele atrapalha. A pegada do goleiro. Mas. Tá tudo tranquilo. Um risco calculado. O jeitão dele de jogar. Belo passe do Samuel mano. Não foi com muita força. Mas. É o que temos pra hoje. Ah mano. Não cruza. Toca pra mim cara. Eu pedi a bola ainda. Ah. Caraca. Mas a gente tinha calculado o cruzamento já. Mano. Ah. Cês viram velho. Eu aqui agora pro gol velho. Ainda segurei. Ainda pra bater colocado. O cara travou bem na hora mano. Vamos lá. Vai sair. A maior vai sair mano. Desde que ela saiu do jogo. 69. É. Tá fácil pra ninguém mano. O time tem que ofensivar mano. Só isso. O time ofensivar. A gente começa a jogar. O time ele se enrola muito né. Parece que ele jogou a jogar onde tem mais marcação velho. Mas tá de boa. Vamos lá mano. Uma hora vai. Vai dar bom pra gente. Então ele terminou. Mais um 0 a 0. E somos todos contra Young Boss. Galera. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Só no início né. Rumo Estrelato é assim mesmo. E eu tô jogando pela primeira vez no PES 2013. Então. É claro que. A gente não vai jogar bastante né. Vai jogar tanto assim. O over. 61 ainda mano. E. É isso. É início ainda mano. Espero que. A gente evoluva rápido né. A gente tá evoluindo bem rápido. Então. Pode ver que bem cedo a gente vai conseguir. Uma evolução top aí né. E o constato ele evoluiu até o 109 de over. Então. É chegar lá filho. É chegar lá. Vamos chegar rapidinho né. O. 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 Ele evoluiu bem rápido. Com muito pouquinhos anos. Eu tô lá no over 90. Não vai ter pouco. Então. Vamos chegar bem rápido. Beleza galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aí. Se você. Quer mais vídeos da série. Deixa nos comentários também. Que. Comentários. Incentivo bastante. Beleza. Então é isso. É nóis. Até mais. Vamos juntos. Transcrição e Legendas Pedro Negri